Oi, tudo bem? Meu nome é Gleice Rezende. Eu quero falar sobre a dislexia, levando em consideração a dificuldade de falar, de pronunciar as palavras. Eu acho que, eu tenho certeza que a parte mais importante no trabalho com os dislexos é mostrar para ele que eles têm outras habilidades, que eles são inteligentes e tem a forma deles de expressar essa inteligência, né? Quando falamos de múltiplas inteligências, por exemplo. Então, ao trabalhar com o aluno com dislexia, antes de mostrar para ele que é importante pronunciar o P ou o B, é mais importante ainda ele perceber que ele pode fazer isso, que ele tem uma voz no mundo e que ele tem outras habilidades, porque uma das coisas que mais marca o dislexo é a autoestima muito baixa. E assim, gente, eu estou muito feliz com o que eu estou fazendo nesse projeto. Na verdade, é um projeto antigo meu, que eu estou resgatando agora, que é o uso do Magic Thone. Eu uso em inglês, que eu trabalho com a educação do língua há muitos anos, que eu uso do Magic Thone, que em inglês é o Whisper Thone, e no Brasil é conhecido como Sussurrofone. Gente, isso aqui é mágico, olha. É incrível quando o aluno percebe a própria voz. Isso aqui, a potência disso aqui é 10 vezes mais alto que o volume da sua voz. Tenta para você ver. Por o volume ser muito alto, o aluno foca, ele fica tão encantado com a própria voz, é algo sim psicológico, que o médico é psicológico, e ele ouve de uma maneira como nunca se ouviu. Então, isso faz com que ele fique focado. Ele consegue perceber, por exemplo, mais nitidamente, diferenças que ele não perceberia o som natural da voz. Diferentes entre P, B, M e N, por exemplo. Então, mas quando eu trabalho com Sussurrofone, a primeira coisa que eu quero que o aluno perceba é o som da própria voz. Eu faço com que ele se ame através da voz, que ele se ouça. E é algo mágico mesmo que acontece aí, porque a partir dele começa a focar em toda atividade que eu proponho. Gente, é impressionante. Eu trabalho há 24 anos com bilinguismo e isso funciona em qualquer idioma, isso funciona em qualquer estratégia que você queira que o aluno se ouça. Mas uma coisa que eu percebi é que ele sim tem uma segurança muito grande quando trabalha com você, com esse superfone, com esse magicfone, o Sussurrofone. Eu gosto de chamar de magic, porque é mágico. E ele se sente tão à vontade, porque ninguém consegue ouvir a voz dele. A gente pode usar também um adaptador quando ele coloca e fala e o professor ouve do outro lado. É impressionante. E como uma das estratégias é trabalhar em par, seja com o professor ou com outro colega, isso aqui diverte eles, deixa quem tem dificuldade mais à vontade e vira tipo uma brincadeira, né? Isso também é um trabalho que predispõe à leitura, porque quando ele começar a ler de fato, ele pode usar como se estivesse lendo para ele mesmo, né? E, gente, quem já teve aula com o Grace Rezende, já sabe como essa usa. Ela usa esses magicfones aqui, que eu tinha falado no outro vídeo, para crianças especiais, tipo com dificuldades, essas coisas. E eu, principalmente, amei essa ideia. Olha como eles são lindos, é de apaixonagem. E ela usa até para os adultos, os adultos piram, piram piradinho. Esse daqui vem com um suporte e, gente, parece muito um cachorrinho. Assim. Vem com alcinha, essas coisas. É muito fofo. E vem um monte de estrelinha, coracinho de várias coisas. Já o suporte, ele vem com esse negocinho que eu não sei falar o nome. Ele é douradinho e é um rabinho. E dá para falar, gente, mas é óbvio, né? Por isso que se chama magicfone. Esse daqui sai com uma voz alta. Quando você fala baixo do mesmo jeito, vai sair alto. Tipo assim, alô, como se fosse um eco, sei lá. Já esse daqui sai mais alto ainda. Alô, a ponto de você ficar surdo. E esse daqui é o de astronauta. E esse daqui é o de astronauta.